Você é um inútil, Plankton. Não conseguiu pegar de novo a receita do hambúrguer de siri e nem vai conseguir. Vai, 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 isso, vai, isso, acerta ele, ótimo, ótimo. Olá, o que nós temos hoje? Super-heróis para bater no Plankton. Hum, arrumamos super-heróis para bater no Plankton. Sim. Do Bob Esponja e o Patrick. Cadê o Plankton? Do Imaginext. Hum, eles estão lá no Siricascudo. Vamos abrir ele para a gente ir lá? Sim, eu pego. Tá bom. Como que a gente abre isso aqui? Deixa eu ver. Uma carta. Olha, olha, Rodrigo. Eu pego. Olha, você quer que ele torne? Oh, eu penso aqui. Olha. Pra eu chegar. eu ia ser os dois os dois? ó, vamos mostrar aqui ó, esse aqui é o eu ia ser tá, vamos mostrar pros amiguinhos ó, esse aqui ó, o Bob Esponja de super-herói, igual do filme lembra do filme que ele virou um super-herói forte? bem fortão ó, a capinha dele azul e o Patrick que tem a capinha verde é uma máscara, né? e é uma máscara feira é, olha aqui ó que bonita a roupa do Patrick ó, ele mexe os bracinhos ó, estamos prontos pra pegar aquele plankton será que ele tá no ciricascudo? vamos ter que ir de ônibus não me deixe pra trás não me deixe pra trás ó, meu Deus eu estou muito gordo eu acho que é por aqui não chegou no ciricascudo chegou no ciricascudo aqui ó o ciricascudo aqui ó olha aqui o ciricascudo Rodrigo o ônibus vai embora vamos ver como vamos fazer aqui peraí aqui ó toma ele vamos lá vamos lá vamos lá vamos eu estou aqui ó, olha só conseguimos armar onde está o plankton aquele covarde flancton flancton cadê você? aqui o plankton aqui ó vamos colocar ele isso bob esponja bate nele bob esponja isso vamos bob esponja acerta ele bob esponja certo bob esponja muito bem bob esponja mas não se pode dormir nesse lugar o que está acontecendo aqui? quem são vocês? eu sou o super patrick eu sou o super bob esponja super bob esponja era só o que me faltava não acredito vocês estão é malucos tirem essas roupas ridículas rapazes vamos trabalhar temos que trabalhar será que ele reconheceu a gente? sim não acredito plankton plankton levante-se plankton o computador você é um inútil plankton não conseguiu pegar de novo receita hambúrguer de siri e nem vai conseguir acerta comigo acerta comigo vai vai isso vai isso acerta ele ótimo ótimo aquele computador já era ele não é de nada chucador chucador você vai terminar aí eu vou eu vou pra casa tudo bem tudo bem a minha casa está aqui tchau vamos tirar aqui pra nós colocar a casa do bob esponja a casa do bob esponja vamos tirar esse isso olha lá a casa do bob esponja e a casa do patrick onde é que está o está de noite está de noite está de noite olha que está o olha aqui achei o que foi o que foi eu não posso mais dormir não você destruiu o siri cascudo ei bob esponja o lula mulosco está falando que nós destruímos o siri cascudo sim vocês destruíram o siri cascudo o senhor siri guet vai ficar muito zangado com vocês oh nós salvamos lá o o plankton não vai mais lá não vai mais lá é ah tá bom eu vou dormir rapaz eu também boa noite boa noite eu também vou dormir você vai escorregar eu vou dormir eu vou trabalhar o que que é isso quanta bob esponja rodrigo quanta bob esponja o que aconteceu aqui olha isso quanta bob esponja nossa agora eu vou acabar com bob esponja o que é quanta bob esponja qual é o bob esponja verdadeiro eu não eu sou o verdadeiro eu sou o verdadeiro não o verdadeiro sou eu não sou eu ah vocês estão me deixando confuso falem agora quem é o verdadeiro bob esponja não 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 se pode dormir mesmo aqui o que quanto bob esponja bob esponja o que vai embaixo eu faz o bob esponja tem ai 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 qual é o bob esponja verdadeiro eu ah o super herói puxa puxa oh bob esponja você está bem bob esponja ai sim outro bob esponja mais um bob esponja vocês estão bem bob esponja eu vou para a noite oh o sirio o que aconteceu aqui o que aconteceu aqui foi de novo o plantão está de noite oh está de noite então eu vou dormir ei na minha casa não ele entrou na minha casa alguém ajude socorro o plantão entrou na minha casa olha o bob esponja é muito valente valeu bob esponja bob esponja vem aqui para eu te dar um abraço você você foi formidável obrigado nunca imaginei que isso devia acontecer um dia vou até escorregar na sua casa ele ia ficar aqui quem o patrick patrick não o dola molusco é ele ia ficar aqui assim é ele vai conversar aqui com o patrick então olha quase derrubou ele é bom de novo 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 levante aí dola molusco levante dola molusco derrubou ele ele caiu quanto bob esponja é isso aí bom sai da minha casa bob esponja tá bob esponja essa é a minha casa ei essa é a oh 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 não oh eu estou preso rodrigo rodrigo chame o bob esponja isso que seria de mim sem um super bob esponja é isso aí galera tá de noite tá de noite olha então é isso se você gostou do nosso vídeo vamos embora sim rodrigo vamos dar tchau para a galera eu estou aqui na sua casa sai da minha casa seu abigado eu vou na sua casa oh não então é isso pessoal se você gostou do nosso vídeo não deixe de se inscrever no nosso canal e também clicar em gostei e ativar o sininho para receber novos vídeos eu que vou na frente eu que vou na frente eu que vou eu que vou eu que vou tchau 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 É um pouco. Tchau.